Show de reggae em Salvador, não pode faltar isso aqui, ó Há muito tempo eu queria ter Quem sabe me ajuda, bem alto, vá O grande amor Baixinho, vá Que tempo E minha Todo top Já E minha vida Tudo era amor Não esperava Que Viesse Ser feliz assim Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser comia Oh, malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandraninha Eu tô na tua Estás na minha Bahia Vamos mostrar como é que é, vai Que demorou Mais Mais alto, mais alto Todo tormento que já Passou em minha vida Eu não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim Pois não havia Pois não havia Tinha Se alguma De um dia Você ser minha Oh, malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha 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 Eu tô na tua Estás na minha Todo mundo faz o coro Junto agora Aleis Paraismo É Mas Obrigado E Por Truxa Não É Então Reggae now Reggae now